Olá, voltamos com novas informações sobre o segundo e último dia da visita da presidenta Dilma à Bélgica. A presidenta participou da quinta cúpula Brasil-União Europeia, foi homenageada num almoço no castelo do rei Alberto II e depois encerrou o Fórum Empresarial Brasil-União Europeia. O último compromisso oficial da presidenta em Bruxelas foi a abertura da Europalia, o Festival Internacional de Artes, considerado o maior evento cultural da Bélgica no Palácio de Belas Artes. Suas Majestades, Madame, Suas Altezas Reais, Senhor Ives Leterme, Primeiro-Ministro do Reino da Bélgica, Conde Jacob de Hagen, presidente da Europalia, Senhor Hermann Van Kompuy, presidente do Conselho Europeu, Senhor José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. Senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores, é uma alegria participar da inauguração do Festival Europalia, evento singular por sua riqueza e diversidade. Para o Brasil, é ocasião de apresentar de maneira ampla e aprofundada aspectos de nossa cultura e de nossa visão do mundo. A cultura, expressão maior da alma de uma sociedade, é também importante agente de transformação. No Brasil, o nosso compromisso de nos desenvolver e erradicarmos a extrema pobreza, tem também uma dimensão que transcende o combate à miséria material. Implica na efetivação dos direitos de cidadania e na elevação de mulheres e homens a uma vida digna e plena e o acesso aos bens culturais e a fruição da arte. No momento em que o mundo precisa reaprender a importância do diálogo, o Brasil e a América do Sul têm algo mais a oferecer, além dos êxitos econômicos e sociais. Nossa rica diversidade étnica e cultural e nossa capacidade de conviver em paz nessa diversidade. Senhoras e senhores, a diversidade cultural no Brasil integra nossas raízes históricas. Somos um povo formado pela confluência de etnias, crenças e manifestações artísticas de diferentes tradições. Somos um país mestiço, no qual migrantes de todas as regiões do mundo somaram-se às três matrizes constitutivas do povo brasileiro, a indígena, a europeia e a africana, em uma mistura que nos orgulha e define. Neste ano, o ano internacional dos povos afrodescendentes, ressalto a contribuição africana para a identidade cultural do Brasil, país com a segunda maior população negra do mundo. Ao prestigiar a cultura do Brasil, o Festival Europalia homenageia também um pouco da grande riqueza cultural da África que se nacionalizou brasileira. Senhoras e senhores, os brasileiros orgulham-se muito de seu patrimônio cultural e de suas tradições populares, mas também ousam reinventá-los e reinterpretá-los. Mostraríamos aqui, na Europália, um pouco dessa cultura viva em movimento permanente. Hoje, lanço convite a todos que queiram, sem preconceitos, conhecer um pouco da reflexão do Brasil sobre si mesmo e sobre o mundo. Venham encontrar o Brasil que a Europa já conhece, mas também o Brasil que ela ainda não vê. Terra da arte popular e erudita, tradicional e inovadora, do sertão e das periferias urbanas, de uma urgente indústria criativa. O Europália Brasil abrange exposições, desde o Brasil pré-colonização até a vanguarda mais experimental e mais de 400 atividades envolvendo as mais variadas linguagens artísticas e manifestações regionais do país. Aproveito essa oportunidade para agradecer os profissionais de diversos países que se dedicaram à organização do festival e às empresas que compreenderam a importância do investimento na cultura e colaboraram com seu financiamento. Estendo agradecimento especial aos artistas que, ao exporem seus trabalhos, darão voz a todos os brasileiros e brasileiras. Senhoras e senhores, queremos que o Brasil seja melhor pensado a partir da Europa. Como queremos que a Europa seja melhor pensada a partir do Brasil? Foi mais que oportuna a escolha da Bélgica e de Bruxelas para esse esforço inédito e estruturado de apresentação da cultura brasileira, de nossa visão de mundo, de nossa memória do passado e de nossa compreensão da experiência do presente. Muitos já falaram da Europa como um grande espaço de encontro de culturas. Em suas ruas, monumentos, campos, fábricas e cafés, a Europa é também um lugar de memória onde o passado é feito presente. Este continente, que já enfrentou e superou tantas dificuldades em sua história, encontrará nessa confluência de culturas e nessa memória a força para superar os percalços do momento. Afinal, pensando nossos passados e nossos presentes, nos habilitamos a desenhar um futuro melhor. O diálogo que estabelecemos hoje, inaugurando o Festival Europália, é mais um passo no aprofundamento do conhecimento mútuo, fundamental para a construção do mundo mais democrático, aberto e plural que todos queremos. Agradeço as palavras amigas de todos os que me antecederam e queria dizer que fiquei muito comovida com a síntese do ministro Barroso, do presidente Barroso, que sintetizou o Brasil como sendo um vulcão artístico, do qual, sem dúvida, Portugal sempre fez parte. Você assistiu a participação da presidenta Dilma na cerimônia de abertura da Europália, o Festival Internacional de Artes em Bruxelas. A presidenta encerrou a visita à Bélgica e segue viagem agora à noite para a Bulgária, onde também cumpre a agenda oficial amanhã e quinta-feira. Depois, segue para a Turquia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.